Ok, gravando o Palácio dos Três Poderes. O seu nome, qual etnia e de qual estado vocês vieram? Meu nome é Iobal Kayapó, sou da etnia Kayapó, somos da região do Pará, nasciam do Pará. Em quantos vocês vieram? Quantos índios? Estamos com cerca de 55 indígenas. Para que vocês possam entender, são várias etnias. Etnias é como se fossem cidades ou bairros. Então, essa etnia é muito tradicional lá no Pará. São índios fortes, guerreiros, muito tradicional. Vocês podem entrar aí na internet e pesquisar sobre os Kayapós. Mas temos aqui índios de outras regiões, como do Mato Grosso, eles são do Pará. E vamos continuar a entrevista. Qual a principal trabalho que vocês se sustentam lá na aldeia de vocês no Pará? Qual a principal atividade de vocês hoje para a manutenção da aldeia no Pará? Nossa, nossa milhagem, a tradição, ela vem de bosta. Assim, o que plantamos é o que é? A habitação familiar, pode fazer isso. Aí, nessa situação, sem conseguir e sendo proibidos de comercializar o que vocês produzem, não está fazendo dificuldade econômica.